E aí pessoal, tudo bem? Eu já vou começar esse vídeo lançando a pergunta que o Flávio Augusto faz no título desse capítulo. De quem é a responsabilidade por mudar a sua vida? Esse silêncio não foi porque eu travei não, mas era para te dar um tempo para pensar, tá? Mas se você pensou um pouquinho diferente de mim, eu quero dizer que você está errado. De quem é essa responsabilidade, Carlos? Sua, simplesmente sua. Você é o único que tem o direito de tomar o primeiro passo para um projeto de ir atrás dos seus sonhos. Ninguém vai chegar e dar para você... Qual que é seu sonho? Ah, o meu sonho é morar na Nova Zelândia. Toma uma casa na Nova Zelândia e ainda aproveita e pega esse Jeep Wrangler. Ninguém vai fazer isso comigo nem com você. Então a gente tem que ir atrás. Você é o único representante dos seus sonhos na Terra. Então faça valer isso. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado, só falta mais um para a gente estar concluindo o nosso curso, tá bom? Um abraço e até mais.